Entre os eventos realizados no fim de semana em Governador Valadares está o de Carros Antigos, uma exposição de automóveis que ainda turbina a memória de colecionadores e também de quem gosta de relembrar como eram os veículos. Aos poucos, os veículos chegavam. São antigos e aceleram paixões. Passagem certa para o passado voltar. O centro esportivo de uma universidade foi o palco da exposição no fim de semana. O evento aberto ao público e realizado uma vez por ano na cidade foi promovido pela Avante, a Associação Valadares de Autos e Antigos. A nossa proposta aqui em Governador Valadares é unir os antigos mobilistas e mostrar para a sociedade que nós temos história, história a contar, história a mostrar que são os carros antigos, que nós somos amantes do automobilismo. E é muito bonito. Décadas de 30, 40, 50 e até os anos 60, sob quatro rodas. A Lara, de 10 anos, participou pela primeira vez. E acredite, ela quem é a dona desse Fusca de 1970. Por trás do presente, há uma história. Em 2014, meu pai comprou esse carro. E desde aí eu fiquei apaixonada com ele. Só que em 2018, meu irmão nasceu e ele nasceu com o Sônia 21, síndrome de Down. E meu pai teve que vender o carro. E ele foi para Santa Catarina. Aí, esse ano, meu pai, em fevereiro, comprou ele de novo. E aí ele colocou no meu nome. E é, assim, uma história que eu admiro muito. E deixei ele mais especial do que ele já é para mim. O Luiz participa de exposições há mais de 30 anos. A caminhonete do estilo americano é um dos três veículos antigos que ele tem. Esse carro específico tem três anos, que eu tenho ele já. É um carro caracterizado no estilo americano, estilo Hatch. Ele mantém todo o desgaste da vida profissional do carro. Por se tratar de uma caminhonete, então é um carro de serviço. Então a gente procurou manter todos os desgastes da vida útil de trabalho dele, invernizado no fosco. Então é um estilo americano chamado Hatch. Este Hatch, por exemplo, é de 1927 e esteve entre os 250 veículos expostos no nono encontro de carros antigos aqui no céu. O evento também teve como objetivo arrecadar alimentos que serão destinados para instituições de caridade de governador Valadares. Uma curiosidade. Essa motofusca parecia escondida entre os demais veículos. Para a associação, o evento é uma maneira das pessoas conhecerem a história de cada um e deixar a saudade para trás. Muito bonito. Ver os designs dos carros antigos é completamente diferente do atual. Você entendeu? É coisa maravilhosa. É coisa maravilhosa. É coisa maravilhosa.